Agora o Juno César tá chegando, ontem a gente trouxe reportagem sobre essa festa da gastronomia típica lá de Nova Veneza. Festa que, claro, continua nesse final de semana. Aí o Juno vai trazer todas as informações pra gente sobre tudo que vai acontecer nesses próximos dias. Festa delícia aí no sul do estado? Deixa eu roubar uma frase sua, viu, Márcia? Uma delícia, é uma delícia a festa da gastronomia município de Nova Veneza. Que é, inclusive, a capital brasileira da gastronomia italiana. Município fantástico. Ali em Nova Veneza tem uma gôndola que, inclusive, veio da Itália pra cá. Tem um projeto até pra ampliar onde fica essa gôndola, mas o pessoal pode visitar algo totalmente gratuito, bater foto, sentir um pouquinho esse clima de Veneza da Itália, né? Município aconchegante, gostoso e agora acontecendo a festa da gastronomia que segue até domingo com uma programação pra lá de especial. Pra você ter uma ideia, como é festa da gastronomia, é claro que nós temos um pavilhão preparado com mais de 3 mil metros quadrados, todo quentinho, fechadinho, pro pessoal não passar muito frio e curtir as delícias de lá. Pra você ter uma ideia, tem pratos a partir de 8 reais, que é pra ser algo acessível a todos, pra todos poderem de fato visitar o município de Nova Veneza. Bebidas a partir de 4 reais. Hoje, a partir das 13 horas, já tem uma programação especial até a noite, atrações artísticas e culturais também. Amanhã, meio-dia e trinta, o grande tombo da polenta, fantástico, vale muito a pena. O pessoal que tá passando pela região, o pessoal que é da região, pra ir lá conferir esse tombo da polenta, meio-dia e trinta, amanhã e amanhã à noite, Márcia. Aí é todo aquele glamour que nós temos no baile do Carnaval de Veneza, o baile de máscaras. A partir das 8 horas da noite, tem esse desfile pelo município de Nova Veneza. Então, de fato, vai ser mais um dia sensacional. Continuando, claro, no domingo. Também com mais atrações artísticas, culturais e toda essa gastronomia deliciosa. Todos, então, convidados pra conferir o município de Nova Veneza. E, claro, né, se você aí é de outra parte do estado de Santa Catarina e não pode dar uma passada exatamente na festa de Nova Veneza, tem problema não, viu? O dia que você estiver passando aqui pela região sul do estado, dê uma passadinha em Nova Veneza, que vale, vale muito a pena, viu, Márcia? Uma delícia.